Olha aí gente, então nesse momento a gente vai fazer aqui uma grande apresentação do Tambor de Crioula, Casa de Liberdade, Casa de Liberdade do Quilombo, Piqui da Rampa, Vagem Grande, Maranhão, para ser apresentado no Centro de Cultura Vale do Maranhão. Então assim, a gente nesse momento vamos fazer essa apresentação aqui e Coreiro em Ordem. Ei, 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 a mulher de lá de casa também vai a tambor Ei, 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 a mulher de lá de casa também vai a tambor Bonito eu gostei de ver e eu também vai o tambor Mas agora gostei de olhar e eu também vai o tambor Mas eu vi a massa cair e eu também vai o tambor E eu vi o coço encalhar e eu também vai o tambor Ei, 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 a mulher de lá de casa também vai a tambor Ei, 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 a mulher de lá de casa também vai a tambor Eu vou dizer aqui meu nome, mas eu também bai o tambô Na tu saber me tratar, mas eu também bai o tambô Meu nome é Valdez dos Santos, mas eu também bai o tambô Sou quilombola popular, mas eu também bai o tambô Eu sou maneiro, eu sou vadim, mas eu também bai o tambô E eu gosto de vadiar, mas eu também bai o tambô Yeah, 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 a mulher de lá de casa também bai a tambô A mulher de lá de casa também bai a tambô Meus irmãos vou avisar Eu também baiotambo Para todos a máscara Também baiotambo Então tem se higienizar Eu também baiotambo Vamos esperar a vacina Eu também baiotambo Que tá vindo de lá pra cá Eu também baiotambo A mulher de lá de casa também baiotambo E a mulher de lá de casa também baiotambo Mas tanta mandioca na onda Mas eu também baiotambo Tem tanta falta de farinha Mas eu também baiotambo Tem tanta menina bonita Mas eu também baiotambo E eu não sei qual é a minha Mas eu também baiotambo A mulher de lá de casa também baiotambo A mulher de lá de casa também baiotambo Tanta mandioca na onda Eu também baiotambo Tanta falta de farinha Eu também baiotambo Mas tanta menina bonita Eu também baiotambo Eu não sei qual é a minha, eu também baio o tambor Ei, 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 ia, mulher de lá de casa Eu também baio o tambor Ei, 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 ia, mulher de lá de casa Eu também baio o tambor E a rolinha de cansada Mas eu também baio o tambor Quando eu com papo no chão Mas eu também baio o tambor E eu também já tô cansado Mas eu também baio o tambor E amado o coração Eu também baio o tambor Ei, 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 ia, mulher de lá de casa Também vai ao tambor A mulher de lá de casa Também vai ao tambor Você fez coisa nesse mundo Eu também vai ao tambor Hoje Deus me der seu querido Eu também vai ao tambor Era uma casa em São Paulo Eu também vai ao tambor Em uma fazenda em Bahia Eu também vai ao tambor Em uma menina bonita Eu também vai ao tambor Pra me beijar todo dia Eu também vai ao tambor A mulher de lá de casa Também vai ao tambor A mulher de lá de casa Também vai ao tambor Hoje assim eu vou te dizer Mas eu também vai ao tambor Hoje assim eu vou te contar Mas eu também vai ao tambor Eu ando no pique da rampa Mas eu também vai ao tambor Que é um lugar popular Mas eu também vai ao tambor Aqui tem nos quilombolas Mas eu também vai ao tambor Que são os caras do lugar E eu também vai ao tambor De uma maneira escravadinha Mas eu também vai ao tambor Eu prometo pra faltar, mas eu também vai ao tambor A mulher de lá de casa também vai ao tambor A mulher de lá de casa também vai ao tambor Mas quando eu vim de lá de casa, eu também vai ao tambor Ou minha mãe me comentou, eu também vai ao tambor Meu filho não vai brigar, eu também vai ao tambor E que teu pai nunca brigou, eu também vai ao tambor Mas teu avô já está doente, eu também vai ao tambor Foi do empurrão que levou Eu também bai o tambor A mulher dela de casa Eu também bai a tambor Eu vou dizer aqui assim Eu também bai o tambor Vou dizer paixazinho Eu também bai o tambor Já sei que é menino bom Eu também bai o tambor É um menino popular Eu também bai o tambor Nós tamo na pandemia Eu também bai o tambor Nós temos que se cuidar Mas eu também bai o tambor Tô cantando aqui sem massa Eu também bai o tambor Para eu poder explicar Eu também bai o tambor Aquilo que está passando Eu também bai o tambor Nesse Brasil popular Eu também bai o tambor A mulher dela de casa Também bai o tambor A mulher dela de casa Também bai o tambor Menina que está dançando Também bai o tambor Ou sapateia no tijolo Eu também bai o tambor Mas a bastada tua saia Ela também bai o tambor Ou é prata parece ouro Eu também bai o tambor A mulher de lá de casa também vai a tambor E a mulher de lá de casa também vai a tambor Só conversa que tu vinha, mas eu tinha te esperado Com minha casa palita, e meu cabelo que te ar E também vai a tambor A mulher de lá de casa também vai a tambor A mulher de lá de casa também vai a tambor Oh menino eu vou te dizer, eu também mesmo a tambor Oh menino eu vou te contar, eu também vai a tambor Dessa maneira eu tô vadia, mas eu também vai a tambor E eu gosto de vadiar, mas eu também vai a tambor Aí do pique da rama, mas eu também vai a tambor Caminhou de lá pra cá, eu também vai a tambor Porque aqui é um quilombo, eu também vai a tambor É um quilombo popular, mas eu também vai a tambor Quem está em São Luís E eu também vai a tambor Ele tem que me escutar E eu também vai a tambor Portamento do quilombo E eu também vai a tambor Mas eu gosto de vensar E eu também vai a tambor Eu começo a meia-noite E eu também vai a tambor E vou até o sol raiar E eu também vai a tambor O Zavali me deu queimado De arroz O Zavali me deu queimado De arroz O Zavali me deu queimado De arroz Eu não meto minha cabeça Fazer meu corpo apanhar Menina que está dançando Dança bem ou dança mal O defeito que ela tem De dançar não me puxar A valine deu queimado A valine deu queimado Menina eu vou te dizer Menina eu vou te contar A valine está em São Luís A valine está em todo lugar Ela está no Maranhão E também está no Pará Nós fizemos esse projeto Para poder se apresentar Era no Centro Cultural Mas não podemos ir para lá É porque a pandemia Não deixou nós chegar lá Vemos que agradecer a Deus Vai lá poder vir para cá Dinheiro no pique da rama Agora vinheiro gravar É depois apresentar O povo comemorar A valine deu queimado 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 Já durou Mas quando chegou convite A valine mandou chamar Menina eu Mas calcaria este tambor Menina eu Aqui dentro deste lugar Menina eu Eu sou maneiro Eu sou vadino Menina eu E eu gosto de vadinar Menina eu Eu sou feito um balador Menina eu Na creta do mar Menina eu Mai Na valine deu queimado Na valine deu queimado De arroz, a vale me deu queimar De arroz, a vale me deu queimar De arroz, quando eu saí lá de casa De arroz, me esqueci do cinturão De arroz, mas eu tenho que me casar De arroz, com a fia de filição De arroz, a vale me deu queimar 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 A Vale me deu queimado A Vale me deu queimado Pensei o rio de nada Vou notar com uma tigela E arriscando a minha vida Por causa de uma congela A Vale me deu queimado 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 Se eu vou te dizer Hoje assim eu vou te contar Quando eu sair lá de cá A mamãe me disse assim Se topar, moça bonita Traga uma nora pra mim Vai se topar com o mulher feira Volte logo do caminho Avali me deu queimado Fudir afastir contigo Macaco faberimau O branco casa com o branco Que casca tomou mesmo pau Rico casta com zeta O pobre é quem leva o pau Avali me deu queimado 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 Nas asas de passarinho Eu faço que vou embora Pode esperar no caminho Avali me deu queimado 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 A Vale me deu queimar, já se eu vou te dizer, felizão vou te contar, é o Mércio Severo, e Henrique tá no lugar, com a equipe de voz, daqui pra nos apoiar, e a nossa dançarinha, são as mesmas populares. Eu vou-me embora, vou-me embora, como foi a jatana, bateu as a meia-noite, foi embora de manhã, A Vale me deu queimado A Vale me deu queimado No dia que eu da manhã Que me dando pra cantar Eu canto com todo talento Ninguém vai me aguentar Eu sou maneiro, eu sou vadia Eu gosto de vadia Eu sou de ara de quilombo A Vale me deu queimado 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 É na flor Onde é que é a beia-beta? É na flor Onde é que 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 a beia-beta? Onde é que a Beabé? É na Vlô Onde é que a Beabé? É na Vlô Onde é que a Beabé? É na Vlô Quando eu saí lá de casa? É na Vlô Minha mãe me encomendou? É na Vlô Meu filho, tu não vai brigar? É na Vlô E teu pai nunca brigou? É na Vlô Seu avô ainda tá doente? É na Vlô Tu empurrou o que levou? É na Vlô Onde é que a Beabé? É na Vlô Onde é que a Beabé? É na Vlô Onde é que a beia-pé? 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 Não joguei meu anzol na água Pra pegar peixe dourado Não peguei peixe dourado Mas peguei minha namorada É na flor, onde é que a beia bebe? Vou-me embora, vou-me embora. Segunda-feira que vem, quem não me conhece chora. Da Vale quem me quer bem, da onde é que a beia bebe? É na flor, onde é que a beia bebe? É na flor, onde é que a beia bebe? É na flor, a cachaça é moça fina. É na flor, filha do homem de bem. É na flor, bebe o rico e bebe o pobre. É na flor, e bebe quem tem seu vintém. É na flor, mas quem se apaixona por ela? É na flor, acaba tudo enquanto tem. É na flor, onde é que a beia bebe? É na flor, onde é que a beia bebe? É na flor, onde é que a beia bebe? É na flor, tem um rio azul no mês. É na flor, tudo de lá dá um suspiro. É na flor, e eu de cá suspiro e mei. É na flor, onde é que a beia bebe? É na flor, onde é que a beia bebe? É na flor, onde é que a beia bebe? É na flor, onde é que a beia bebe? É na flor, onde é que a beia bebe? É na flor, a cachaça é morta fina. É na flor, deita do pau do capucho. É na flor, ela bate a ela no chão. É na flor, e eu bato ela no bucho. É na flor, onde é que a beia bebe? É na flor, onde é que a beia bebe? É na flor, onde é que a beia bebe? É na flor, eu vou-me-bora, vou-me-bora. É na flor, segunda-feira eu tenho. É na flor, faz o cavalo da viagem. É na flor, tá na barriga da bebe. É na flor, onde é que a beia bebe? É na flor, onde é que a beia bebe? É na flor, onde é que a beia bebe? É na flor, onde é que a beia bebe? É na flor, onde é que a beia bebe? É na flor, na pateia no tijolo, é na flor, abastada a tua sarre, é na flor, é lindo e parece ouro, é na flor, onde é que a beia bebe? É na flor, onde é que a beia bebe? 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 Na fulô, eu vou-me embora, vou-me embora, na fulô, como foi o paculado, na fulô, com as pernas no caminho, na fulô, e a onda do caipa, na fulô, tá onde é que a veia aberta, na fulô, tá onde é que a veia aberta, na fulô, eu vou-me embora, vou-me embora, é na fulô, como foi o passarinho, na fulô, bateu as meia-noite, na fulô, E foi parar no miarim, na fulô, tá onde é que a veia aberta, na fulô, tá onde é que a veia aberta, na fulô, tá onde é que a veia aberta, na fulô, tá onde é que a veia aberta, na fulô, tá onde é que a veia aberta, na fulô, tá onde é que a veia aberta, na fulô, tá onde é que a veia aberta, na fulô, tá onde é que a veia aberta, na fulô, tá onde é que a veia aberta, na fulô, tá onde é que a veia aberta, na fulô, tá onde é que a veia aberta, na fulô, tá onde é que a veia aberta, na fulô, tá onde é que a veia aberta, na fulô, tá onde é que a veia aberta, na fulô, O que tem no meu coração, onde é que a beia bebe, na flor, 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 mariquinha da beira d'água, é na flor, escorrega mas não cai, é na flor, a menina mais bonita, é na flor, vai ser nora do meu pai, na flor, onde é que a beia bebe, 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 na flor, onde é que a 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 bebe, na flor, onde é que Onde é que a bea aberta? 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 O Nício eu gostei de ver Onde agora gostei de olhar Na fulô Levantada do moreno Na fulô Todos os três vão por iguais Qual é? Na fulô Onde é que a bea aberta? Na fulô Onde é que a bea aberta? Eu lembrei Na fulô Onde é que a bea aberta? Sou cuchada à beira d'água Eu sou cuxa da beira d'água Eu sou cuxa da beira d'água Eu sou cuxa da beira d'água Bonita eu gostei de ser Agora gostei de olhar Mas eu tá no fundo, não perguntei Residente do lugar Eu sou de área de quilombo Eu nasci no território Eu se engenho do lugar Eu moroso Eu resisto do lugar Isso é bendito antes trai Ei mulher essa cultura Nós somos ingresas Mulher vamos botar P Pink Neto Eu tudo d'água Eu não negamos a ele Eu sou maneiro Eu sou vadim Ei mulher, eu gosto de enfadiar Ei mulher, eu sou cuxa da beirada Eu sou cuxa da beirada Sou cuxa da beirada Sou cuxa da beirada Eu sou cuxa da beirada Eu sou cuxa da beirada Bojazi, eu vou te dizer Bojazi, eu vou te contar Bojazi, eu vou te contar Tem aqui o Mestre Henrique Não sei se ele quer descansar Quando segure esse tambor Se a chata eu vou raiar Eu sou cuxa da beirada 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 Se eu cuxa da beirada E você tem monta neste muro O que agora tem o Te explain o que eu ter Quer ir pra santa拉 skar Eu sou cuxa da beira d'água Eu sou cuxa da beira d'água Eu sou cuxa da beira d'água Mas tem três coisas nesse mundo Se Deus me desse eu queria Era uma casa em São Paulo Uma fazenda na Bahia Uma menina bonita Pra me beijar noite e dia Eu sou cuxa da beira d'água Mulher eu sou cuxa da beira d'água Eu sou cuxa da beira d'água Eu sou cuxa da beira d'água Mas essa rua foi de mim Eu mandava ladriar Com a tarda diamante Eu faz meu bem se passear Eu sou cuxa da beira d'água Eu sou cuxa da beira d'água Eu sou cuxa da beira d'água E custe quem quiser falar Contra a tape que derrampa Ele tem que vir pra cá Que na época de pandemia Nós temos que se alegrar Tem muita gente morrendo E nós botando pra cantar O nosso peso está aí Pra aquele que vai chorar Eu tô com chá da beira da água 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 Do dia que eu se amanei Que me dando pra cantar Eu canto com todo talento Ninguém vai me poeta Mas me mandaram eu cantar Eu pensando que eu não sabia Mas eu cantava em novo E no Maranhão se ouvia E aí eu tô com chá da beira da água E aí eu tô com chá da beira da água Eu tô com chá da beira da água Eu tô com chá da beira da água O 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 E agora gostei de olhar É pena estar trabalharia É que também está mais já É um campo bom, é cuneiro É, nunca mais pode parar E sou mandado pela Vale É, nunca mais pode acabar É, essa vale é casa assim É, enxergou esse quilombo É, só que a Vale está de bem E quilombo também Mulher toda aqui agradecer É, todo o povo popular É, esse povo da filmagem É, esse mano esse quilombo É, nunca tinha aqui pra cá É, nunca tinha visto o Camara É, agora está aqui no lugar É, mas também foi aqui a Vale É, eu trouxe tudo pra cá A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Vou te dizer Gé日本 vou te contar Moro no pique da Rafa, sou de longo pra pular Morro lento na cabeça pra te dar 80 Mi Nino conceuro na casa O cheiro, o cheiro, ele caiu e a ossarocu na mata, Mas é o ossarocu na mata, Quando eu tamado a. Tira o sembo da careca, Papá da manelada. Hoje o cantor apanha-se de essa palavra errada. É o seu, o seu, o seu, o seu gato, Ele caiu e a ossarocu na mata, Quando eu tamado a. E a ossarocu na mata, Quando eu tamado a. O que é que eu te sentei, E agora eu tô me perda. O que é que eu me dava pra cantar. Um dia daqui pra ali, Outro daqui pra curar E você, você, o, cê gato Maracadê E eu, cê roco na mar Eu, cê roco na mar Eu, cê roco na mar E 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 eu, cê roco na mar Mas a estrela do céu corre Eu também quero correr Ela corre por na frente, eu pro braço de meu bem Seu, 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 maracajã e o sarocu na mata Eu pisei na cana verde e a madura se quebrou Quem quiser casar comigo vai pedir quem me criou Seu, 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 maracajã e o sarocu na mata E o sarocu na mata, matou-tama-do-a Seu, 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 gato-maracajã e o sarocu na mata E o sarocu na mata, matou-tama-do-a Fisei na criniceia e agora considera Eu não meto minha cabeça pra ver meu coito apanhar Seu, 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 o sarocu na mata Melhor o sarocu na mata Ganhou a criança do conforto Las pasadas são iguais Seu, 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 seu gato maracajão É o saroco na mata, mandou tamaduá Na minha casa para tua, tem um riacho no meio Seu do lado dá um suspiro, eu de cá suspirenei Seu, 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 seu gato maracajão É o saroco na mata, mandou tamaduá Mãe, é o saroco na mata, mandou tamaduá Vou te fazer uma pergunta que eu nunca fiz a ninguém Doze e meia de cangaia, quando os cabistote tem Alça pega de puleia, cobra pega de bote Doze e meia de cangaia, tem que desprezar os cabistote Alça, 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 alça Saroco na mata Mas é o saroco na mata Mas é o saroco na mata Espantou, tamando ar O leite dava que a preta foi que matou Jeremi é quando eu ia, ela voltava quando eu ia, ela ia levantava da cama E abri a porta e corri Seu, 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 maracanjão e a o saroco na mata Mas é o saroco na mata O bezerro de faca preta, nossa pinta, ela não come Quer casar com mulherzinha, não tem medo de outro homem Casar com mulher bonita, pega chifre e passa fome Seu, 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 maracanjão e a o saroco na mata Mas é o saroco na mata Seu, 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 de gato, maracanjão e a o saroco na mata Seu, 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 de gato, maracanjão e a o saroco na mata E a o saroco na mata A boca com o sapão que a minha tá lavada Com a cultura de campão Quem tá de lendo, é o céu, é o merda que me são Seu, 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 de gato, maracanjão O saroco na mata E o saroco na mata Que não vai, 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 que Para laçar o boi laranja E luta para caraçar Ô vaqueiro, cadê meu boi? Não achei, não Não vaqueiro, cadê meu boi? Não vaqueiro, cadê meu boi? Não, ô limoeira, abaixo, cai Não que eu quero pra outra vez Não que eu quero tirar uma nódia Não que aquela malvada fez Sei não, vaqueiro, cadê meu boi? Sei não, vaqueiro, cadê meu boi? Não achei não, hoje assim vou te dizer Não achei não, filha e sangro, vou te contar Não achei não, vem aqui, mestre e manuca Não achei não, é quilombola popular Não achei não, ele mora no pique da rampa Não achei não, ninguém promete pra faltar Não achei não, e tanto fada na cabeça Não achei não, e como na cabeça dá Não achei não, não vaiqueiro, cadê meu boi? Sei não, não vaiqueiro, cadê meu boi? Não achei não, vaqueiro, cadê meu boi? Não, vaqueiro, cadê meu boi? Não PPEILE, cadê meu boi? Sei não, é carreira de frear Sei não, carreira de moho abatou E não quebra mão, tiro a papar Achê não, vaqueiro, cadê meu boi? Não vaqueiro, cadê meu boi? Não vaqueiro, cadê meu boi? Não vaqueiro, cadê meu boi? Volta aí, ó. Vaqueiro, cadê meu boi? Não vaqueiro, cadê meu boi? Tem que casar com mulher feia Não sente raiva e sente furo Não tem que casar com mulher bonita Não tem medo de outro homem Não tem que casar com mulher feia Não achei não, vaqueiro, cadê meu boi? Não achei, não vaqueiro, cadê meu boi? Não achei, não vaqueiro, cadê meu boi? Não achei, não vaqueiro, hoje assim vou te dizer Não achei, não vou te dizer outra vez Não achei, não vejo aquela menina Não achei, não com aquela enganaceia Não achei, não vaqueiro, cadê meu boi? 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 Se não, eu faltei, eu vou lhe dizer Se não, eu faltei, eu vou te lutar Se não, o tambor, o boneiro Se não, nunca mais pode parar Se não, mamãe, que pese em cavale Se não, me resiste, me comentar Se não, eu sou mulher, eu sou vadido Se não, eu posso me vadiar Se não, eu vou dizer aqui meu nome Se não, para saber me tratar Se não, eu me chamo Sebastião do Santos Não, eu sou residente do lugar Não, eu sou de Ara de Quilombo Não, eu nego o meu natural Não, eu váqueiro, cadê meu povo Se não, você não, eu vou Coqueiro da Bahia, eu quero ver meu bem agora Quer ir mais eu, vamo, quer ir mais eu, vambora Quer ir mais eu, vamo, 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 vamo A perna no caminho, outra lá no gás do palmo Quer ir, mas eu vamo Quer ir, mas eu vamo embora Quer ir, mas eu vamo Quer ir, mas eu vamo Mas o coqueiro da Bahia Quer ver meu bem agora Quer ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamo 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 Do dinheiro, do tico, do tico, do macaco, do fabirimbal O branco casa com o branco, que é casca do mesmo pau O rico casa com o zé, o pobre aqui leva o pau Mas tu quer ir, mas eu vamo 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 Vamos embora, vamos embora Como foi a Jacanã Bateu a meia noite e foi embora de manhã Tu quer ir, mas eu vamo Tu quer ir, mas eu vamo Quer ir, mas eu vamo Tu quer ir, mas eu vamo Mas o coqueiro da Bahia Mas o coqueiro da Bahia Mas tu quer ir, mas eu vamo Quer ir, mas eu vamo Bora, quer ir, mas eu vamo Não sei você dizer, agora gostei de olhar E eu não meto minha cabeça, é fazer meu coi, vai panhar Mas tu quer ir, mas eu vamo Quer ir, mas eu vamo Quer ir, mas eu vamo Tu quer ir, mas eu vamo Vamos embora, vamos embora, como foi a ciricora Deu a trama e a noite foi embora a cinco horas Mas tu quer ir, mas eu vamo Quer ir, mas eu vamo Quer ir, mas eu vamo Mas eu qualquer outra baile Eu quero ver meu dinheiro Mas eu qualquer outra baile Mas tu quer ir, mas eu vamo Quer ir, mas eu vamo Se embora eu vou-me embora, como foi a cirica Batei mais da meia-noite e fui embora descer Mas tu quer ir, mas eu vamo Quer ir, mas eu vamo Eu coqueiro da baile Eu coqueiro da baile Mas tu quer ir, mas eu vamo Quer ir, mas eu vamo Mas tu quer ir mais eu vamo Quer ir mais eu vamo Vamos embora, vamos embora Como já disse que vou Na campinas é meu gado E pro sertão é meu amor Tu quer ir mais eu vamo Quer ir mais eu vamo Só quero dar pra eu Mas não só quero dar pra eu Mas tu quer ir mais eu vamo Quer ir mais eu vamo Quer ir mais eu vamo Menina aqui está dotando Zapateia no tijolo A voz tá da sua saia É praça parece um luxo Quer ir mais de o rão Tá, tá, tá Tá, tá, tá Já tem caminhão saída Quer ir mais de o rão Só quero andar baía Quero ver meu bem agora Quero ver meu bem agora Quer ir mais de o rão Tá, tá, tá Quer ir mais de o rão Quer ir mais de o rão Tá bonito! Tá bonito! Tá bonito! Tá bonitão! Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora É ir mais eu vamo! É ir mais eu vamo! Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora É ir mais eu vamo! É innovatio é uma empresa Até os coros Até os coros Até os coros Até Paruón O Nite eu gostei de ver Hoje agora eu gostei de olhar Eu quero de volta como aparelhar E esse povo no lugar Até Paruón Até Paruón O Norte nãosona Até Paruã A conversa nunca acabou Até Paruã Ela tá querendo nos matar Vamos esperar a vacina Deixa a gente lá pra cá Até Paruã Adeus coro Adeus coro E assim eu vou te dizer Até Paruã Meu povo eu vou te escutar Eu vou dar minha despedida Até Paruã Até Paruã E a garganta aí tá boa Até Paruã Até Paruã E já tá chegando a hora Até Paruã É nesse tambor parar Toquei a turma da Vale Até Paruã Eles já querem viajar Eles vão pra São Luís Com vontade de chegar Até Paruã E Deus abençoa todos Até Paruã E leva até onde Deus deixar Até Paruã A pandemia está aí Até Paruã Eu sei que Deus vai anulizar Até Paruã A vacina já chegou Até Paruã Falta só é espalhar Até Paruã Mas chega de um a um Até Paruã Pra nós poder se abraçar Até Paruã Porque pra cantar de máscara Até Paruã Não é bonito pra raiar Até Paruã Mas nós tem que obedecer Até Paruã A sala é popular Até Paruã E aqui é pra salva a vida Até Paruã Não é pro povo brigar Até Paruã Adeus coro Até Paruã Adeus coro Na folha da bananeira Até Paruã Se inscreve quem sabe ler Até Paruã E vamos mudar de toada Até Paruã O povo não aprende Até Paruã Até Paruã